Brincar na rua Afonso Paula de Souza, no Ilda Mandarino, não é recomendado. Isso porque o fluxo de veículos na rua é grande e a principal preocupação é a alta velocidade dos carros e das motos. Bastante perigoso, a gente mora aqui já, minha mãe falou, 18 anos. Se vocês pudessem observar, 6 horas da tarde, horário de pico, isso aqui é um absurdo. Não tem como, é uma velocidade altíssima, é carro a 60, 70, 80 por hora. E finais de semana, à noite, tem racha aqui também, é uma rua muito perigosa, porque dá acesso a vários bairros. O caso foi levado por alguns moradores ao gabinete do vereador Dr. Jaime. O parlamentar estuda como resolver a questão, já que várias pessoas do Ilda estão insatisfeitas. Um abaixo-assinado já foi feito, solicitando redutores de velocidade no local. E a minha neta quase foi atropelada aqui também. E a gente não pode descuidar deles um minuto, eles não podem atravessar a rua sozinho nada, porque senão é um perigo danado. Nossa, meu marido ficou apavorado que ele estava perto. E as crianças não têm como nem atravessar a rua, para ir ali debaixo das aves brincar, nada, não dá. Os moradores do bairro dependem de buracos, reparos feitos no asfalto, como esse. Esse ônibus passa e o buraco ajuda a diminuir a velocidade. A rua de via dupla é a de principal acesso a vários bairros de Arasatuba. Entre eles, Ivo Tosi, Arasatuba G, Água Branca, Vista Verde e Caltriville. Acidentes no local já foram presenciados pelos moradores. Um ponto crítico apontado pelos moradores é a esquina das ruas Afonso Paula de Souza, com Massaharu Taniguchi. Já acompanhou algum acidente? Já, vários. Naquela esquina ali, né? E na próxima também, vários acidentes. Com vítima? Com vítima.